Se você gosta de aventura e velocidade, Tapes te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal. Além disso, cerca de 15 mulheres morrem todos os dias vítimas da violência doméstica. Muitas mulheres, hoje em dia, ainda não registram os ocorridos, seja por pena, seja por medo. Entretanto, não se pode fechar os olhos para este assunto. As mulheres que sofrem violência doméstica, mas são consideradas um grupo vulnerável. Isso não sou eu que estou dizendo. Nesses estudos internacionalmente, várias convenções da ONU, A mulher que sofre violência doméstica precisa de uma ação afirmativa. Por quê? Porque homens e mulheres ainda não são iguales. Da mesma forma, a cada hora, um homossexual sofre algum tipo de violência no Brasil. Nos últimos quatro anos, o número de denúncias ligados à homofobia cresceu 460%. Não podemos permitir que não exista igualdade na sociedade em que vivemos. Nós devemos combater o preconceito e todo tipo de discriminação. Todos somos iguais. Aplausos 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 Aplausos